Bom dia, daremos início à 45ª Sessão de Sorteio Público Ordinário 2022. Sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Passamos agora à distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.8292.2022.38, estabelecimento da receita de venda da energia elétrica das centrais de geração núcleoelétricas ANGRA 1 e 2, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2, processo 48.500.085.26.2022.47, requerimento administrativo interposto pela Bombonato Indústria de Alimentos S.A., com vistas a modelar sua carga junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, como Consumidor Especial, com a finalidade de formar comunhão de interesses de fato ou de direito. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. O item 3 será distribuído por conexão ao processo 48.500.006881.2022.81, sorteado ao diretor Ricardo Lavorato Tini, na 35ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 3 é o processo 48.500.008.250.2022.05, estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, da distribuidora Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia S.A. e seus consumidores para os anos de 2024 a 2028. Esse, então, foi o diretor Ricardo. O item 4 será distribuído por conexão ao processo 48.500.006.75.2022.24, sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 40ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 4 é o processo 48.500.008.3.69.2022.70, estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, da distribuidora Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, para os anos de 2024 a 2028. Esse, então, foi o diretor Fernando. Item 5, processo 48.500.0030.89.2022.75, recurso administrativo deposto pela Central Geradora Hidrelétrica Poço da Cruz, em face do despacho 2.943.2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Diretor Ricardo. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro da Fonseca Cantarino. Item 7, processo 48.500.00530.08.2022.51, recurso administrativo deposto pela Enel Distribuição Goiás, Enel GO, em face do despacho 1.785.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa ou Vitoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Diretor Alessandro da Fonseca Cantarino. Item 8, processo 48.500.0033.75.2021.50, recurso administrativo deposto pela Zimbábue, indústria de calçados e acessórios LTDA, em face do despacho 1.943.2022, emitido pela SMA. Diretor Alessandro da Fonseca Cantarino. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 10, processo 48.500.005297.2022.17, recurso administrativo deposto por André Rocha Rezende e Roberto Chagas de Arruda Eirelli, em face do despacho 2.230.2022.00.2022.00, recurso administrativo deposto por André Rocha Rezende e Roberto Chagas de Arruda Eirelli. Limitido pela SMA. Diretor Alessandro da Fonseca Cantarino. Diretor Alessandro da Fonseca Cantarino. Item 11, processo 48.500.006195.2022.19, recurso administrativo deposto pela Enel, distribuição Goiás, Enel.GO, em face do despacho 2.232.2022.00, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 13, processo 48.500.0037.12.2022.90. Recurso administrativo deposto pela Equatorial Energia Maranhão em face do espaço 2338.2022, emitido pela SMA. Mais ao sorteio. O diretor Alessandro. Item 14, processo 48.500.0067.08.2022.08.3. Recurso administrativo deposto pela Enel Distribuição Goiás, Enel Jó, em face do espaço 2355.2022, emitido pela SMA. Diretor Ricardo. Item 15, processo 48.500.0068.13.2022.12. Recurso administrativo deposto pela Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Flor do Sul, em face do despacho 2570.2022, emitido pela SMA. Diretor Ricardo. Item 16, processo 48.500.0085.90.2022.28. Recurso administrativo deposto pela Enel Distribuição São Paulo, Enel SCP, em face do alto de inflação número 10, 2019, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. No sorteio. Diretor Fernando. Item 17, processo 48.500.0085.80.2022.92. Recurso administrativo deposto pela Enel Distribuição São Paulo, Enel SCP, em face do alto de inflação número 1, 2020, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 18, processo 48.500.0085.86.2022.60. Recurso administrativo deposto pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, C3EG, em face do alto de inflação número 49, 2021, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, Argegues. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. E o diretor Elvio Neves Guerra não pode parar do sorteio do item 19, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 19 é o processo 48.500.0038.69.2021.34. Pedido de reconsideração e deposto pela Senhora Germana de Vasconcelos Alves Carvalho, em face do despacho 3042.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 20, processo 48.500.0024.54.2020.62. Pedido de medida cautelar e deposto pela Albras Alimentos Brasileiros S.A. Com vistas ao fornecimento de energia pela Eletropaulo Metropolitana, ele é a cidade de São Paulo S.A., em Neodistribuição São Paulo e outras providências. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 21, processo 48.500.0056.14.2022.97. Pedido de medida cautelar e deposto pela Barra Bonita Óleo e Gás LTDA, com vistas ao cumprimento pela Câmara de Comunização de Energia Elétrica, da medida cautelar definida pelo despacho 1688.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 22, processo 48.500.0064.44.2022.68. Anuência prévia à transferência de controle societário direto da Jassana, transmissora de energia S.A., atualmente detido pela Sterlite Brasil Participações S.A. para a Aluinda Participações S.A. Sorteio. Diretor Elvio. Item 23, processo 48.500.0064.006.2022.13. Termo de intimação nº 8.2022, lavado pela Supretensão de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, S.A.F.E., em desfavor da Mata Verde de Transmissões de Energia S.A., referente a falhas e transgressões à legislação aplicável aos agentes do setor elétrico relativos ao contrato de concessão nº 8.2019. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio. Item 24, processo 48.500.0020.21.204.80. Termo de intimação nº 16.2022, lavado pela Supretensão de Fiscalização do Serviço de Geração, S.A.F.G., que propôs a pena de revogação de autorização em decorrência de não implantação da pequena central hidrelétrica Primavera do Rio Turo. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 25, processos 48.500.004.193.2016.39.24.02.2018.71. 60.56.2020.15. Autorização para a Voltália, Energia do Brasil LTDA, Implantar e Explorar, Ascentrales Geradoras Eólicas, Vila Lagoas 1, 5 e 6. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 26, processos 48.500.0047.21.2017.31. E outros. Autorização para Pacto, Geração e Transmissão LTDA, Implantar e Explorar, Ascentrales Geradoras Fotovoltaicas, Solares 3 a 22. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 27, processos 48.500.00.20.9.3.2021.35. E outros. Autorização para EDN, Energias Renováveis LTDA, Implantar e Explorar, Ascentrales Geradoras Fotovoltaicas, Missagra 4 a 6 e Orquídea 7. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Diretor Alessandro. Item 28, processos 48.500.004.1.80.2016.60. E outros. Autorização para a central geradoras fotovoltaicas, Tanque dos Padres S.A. Implantar e Explorar, Ascentrales Geradoras Fotovoltaicas, Tanque dos Padres 1 a 9. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 29, processos 48.500.00.60.2.98.2021.90. E outros. Autorização para raios de bom princípio, Usina Geradora de Energia Elétrica SPLTDA, Implantar e Explorar, Ascentrales Geradoras Fotovoltaicas, Raios de Bom Princípio 1 a 10. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 30, processo 48.500.0085.56.2022.53. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energética Águas da Pedra S.A. das áreas de terra necessárias à operação da subestação UHE Dardanelos. Eu sorteio. Diretor Alessandro. Item 31, processo 48.500.0084.10.2022.16. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Neo Energia Distribuição Brasília S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Rajadinha. Diretor Alessandro. Item 32, processo 48.500.0085.0062.2022.19. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. CETEP. Das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Janaúba 6. Diretor Ricardo. Item 33, processo 48.500.008.3092.2022.64. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da usina eólica Pedra Pintada A.LTDA. Das áreas de terra necessárias à implantação da subestação coletora Pedra Pintada. Para fins de instituição de servidão administrativa. Das áreas de terra necessárias aos acessos à subestação coletora Pedra Pintada. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 34, processo 48.500.008.4.25.2022.76. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Beta Produtora de Energia S.P.S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UTE Trombudo, subestação Trombudo Central. Diretor Ricardo. Item 35, processo 48.500.008.454.2022.38. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Ramal Gravataí 4. Diretor Elvi. Item 36, processo 48.500.008.3.17.2022. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia RGE. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Passo Fundo 1, Passo Fundo 4. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 37, processo 48.500.008. 4.4.1.2022.69. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da ONSUNA e participações LTDA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Alto, São Francisco, linha de transmissão Chapadão, Jatai, Circuito 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvi. Item 38, processo 48.500.005.008.17.2022.21. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Ventos de São Guilherme e Energias Renováveis S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão, subestação elevadora UMARI, subestação seccionadora Riachão. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 37, processo 48.500.008.296.2022.16. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energiza Amapá, transmissora de energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Santana Macapá, Circuito 1, na subestação Macapá 3. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 40, processo 48.500.0059.69.2022.186. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Sol, Energia, Master, participações S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Solidão, subestação general UMA 3. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 41, processo 48.500.0022.86.2022.77. Alteração a pedido da resolução autorizativa 11.533.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Vista Alegre 3, Energia, SPR, LTDA. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Vista Alegre, Janaúba 3. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 42, processo 48.500.0028.88.2019.29. Alteração a pedido da resolução autorizativa nº 8.101.2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Neoenergia Vale do Itajaí, transmissão de energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Areia, Joinville e Sul. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Os processos de ato na sessão serão encaminhados aos respectivos diretores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 45ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Obrigado, muito boa semana e cuidem-se.